Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês a Amenopaegma. Ela é uma planta bem interessante, também conhecida como Catuaba Verdadeira, Catuaba Pau, Caramuru, Pirataçara, Vergateso, entre outros nomes populares. É uma planta do Cerrado, que a gente pode encontrar em diversos lugares do Brasil. Ela é original da Floresta Amazônica, também encontrada no Nordeste do Brasil, mas ela se espalhou por toda a região. Dessas flores aqui muito bonitas, olha as flores mais legais. Ela é uma planta vigorosa, forte, que resiste bem ao sol, não precisa de tanta água, pode ficar meia sombra ou sol pleno, porque ela resiste muito bem. Ela dá essa folhinha aqui bem interessante, é uma folhinha bem comprida, né? E é uma plantinha muito bonita aí, fácil de cuidar e fica bem interessante. Aqui tem outras plantas também, tem uma variedade aqui, uma diversidade bem grande. Uma Arnica ali, tem Marcelinha, tem algumas outras aqui, Hortência. É uma variedade aqui, eu não lembro o nome de todas não. Outro dia eu vou colocar mais detalhado para vocês. Esse é um vídeo bem rápido mesmo, obrigado a todos. E até a próxima.